Opa, rapaziada! Beleza a todos aí? Olha o Oliveira aí sempre nas atitudes, né? Vamos nessa? Eu fiz aquele vídeo e eu tava comendo um mamãozinho, né? Eu tava pensando aqui agora Vim aqui comer um mamão Pensei o seguinte Olha o nome do tema A Hora do Mamão Rapaziada, é o seguinte Fazendo uma série de vídeos aí Comentando, falando, né? De repente uma dica que sai aí Você, ô, psst, né? Ilumina aí uma lâmpadazinha aí em você Fazer aquele... Vou botar aí no vídeo acendendo a lâmpada aqui, ó Né? Porque conversando É que se entende, né? Na Hora do Mamão Rapaziada É o seguinte Eu fiz aí um vídeo aí, né? Agora falando aí sobre a tela do J2 Prime E... Peguei aqui uma frontal aqui desse H422 Pra trocar E a frontal Testei na hora lá Tava... Perfeita E novamente eu fui fazer um teste aqui E ela ficou escura Né? Já vistoriei ali o local ali E não tem nenhuma oxidação Não tem nada Dei uma apertada ali Nada também Eu tô achando que essa frontal Ela não veio 100% Né? Então eu vou levar de volta lá Vou testar na hora Vou verificar Depois eu vou testar aqui de novo Antes de montar Né? O cliente tá pagando, né, cara? Pelo produto, né? Então ele quer perfeito E... A dica que eu deixo Na hora aí do mamão Não teste uma vez só não Tá? Teste uma vez Teste duas É Teste três vezes Confirma Se tá dando tudo certinho É... Aconteceu muitos defeitos também Com o Moto G2 Tinha umas frontais Que não pegava a letra P Lá do outro lado lá Não pegava a letra P, né? E teve umas frontais também depois Que não pegava Eu acho que era a letra Y E se você não observar Se você trocasse Se não fosse lá na parte lá do... Um exemplo No navegador, né? Você bota no navegador Coloca lá em cima Pra você digitar o site, né? Aí você consegue confirmar Aquelas letrinhas pequenas Lá embaixo Então A dica de hoje aí Do vídeo aí Hoje aí É você fazer isso Botar na parte De navegador Onde é mais Detalhada A parte de teclar, né? Às vezes a gente testa Vamos dizer Testou ali na calculadora E na calculadora São números grandes, né? E são poucos também, né? E às vezes um toque Que você dá no número Ele pode te respeitar Lá em cima Lá no canto Lá no meio, né? E quando é no toque Do navegador mesmo Às vezes Não Se você tiver com defeito Aí numa frontal Você teclou na letra A Ali Às vezes ele encosta Na letra do lado Não encosta na A E você tá teclando na A Isso aí dá uma diferença Enorme aí, tá? Então Na hora do teste, senhores Testa Bem no macete ali Testa bem em cima Ali das letras Pra ver se o toque Tá respondendo ali Com Né? Com simplicidade Ali Teve uma curiosidade Aí esses dias Agora Eu peguei um LGzinho Pra trocar frontal E eu testei Trocar frontal não Trocar o touch Testou o touch Pô, respondeu Falei, beleza Só que eu testei rápido Acabei montando o aparelho Cara Montei o aparelho Rapaz Depois que eu montei O aparelho ligando Todo o comando do teclado Funcionou perfeitamente E em cima Bem em cima mesmo Tinha uma linha fininha Cara Não era tão fina, né? Que aonde você tocava Não funcionava Exatamente naquela linha ali Rapaz Eu fiquei mais chateado O negócio não funcionou De jeito nenhum Eu fui lá e comprei Dois touch De raiva, né? Cada touch Era, sei lá Vinte pontos cada um Comprei dois touch De raiva Falei, vou trocar Eu cobrei 140 Eu acho do cliente Pra trocar o touch Rapaz Testei um Mesma coisa Testei outro Mesma coisa Aí o cliente Veio buscar o aparelho Aí eu falei Pô, cara Vou ter que fazer Uma análise ali Naquela sua placa ali Verificar se tem Algum Coisa ali pendente Uma sujeirinha Alguma coisa ali Me atrapalhando Nesse touch Ele, por quê? Falei, cara Exatamente aqui Nessa linha Aqui, nesse ponto Tá ruim Não tá funcionando Peguei o aparelho Mostrei a frontal Aliás, o touch Que eu tinha comprado Que eu joguei fora Foi muito engraçado Aí Botei um touch novo Pra ele E testei Perei aqui, ó Olha eu tocando Nessa linha Nessa linha aqui Você vê que tá funcionando Tudo Exatamente nessa linha Não funciona Rapaz Incrível que pareça O cliente O cliente Com o dedo dele Foi lá na Funcionou tudo Aí foi lá na linha Que eu tava teclando Com ele E funcionou As duas telas Comigo não funcionou De jeito nenhum Mesmo depois Falei, rapaz Vamos fazer o seguinte Eu te cobrei 140, né Pra mim não tá bom Eu gosto de tá perfeito Eu gosto de eu testar E tá perfeito, cara Olha o toque aqui Ó Um, dois, três Perfeito, né Ó Aqui em cima Um, dois Não funcionou nada Aí ele pegava Com a mão dele Um, dois Funcionava Caraca, cara Ele, cara Devagarzinho Aí teve uma vez Que eu devagarzinho Fui lá nos touch Lá funcionou Meu Deus do céu, cara Eu falei, ó Vou montar pra você Vamos fazer o seguinte Por mim Eu não faria o serviço Já é o terceiro touch Que eu compro Por mim Eu ia fazer uma análise Na tua placa Só que eu ia cobrar Por isso E não, daí Bota do jeito que tá Vou tá fazendo investimento Tu novo aí Na compra de um Aparelho novo Em breve Coloca desse jeito Vou usar o aparelho Só pra fazer ligação E comigo tá funcionando Vamos fazer o seguinte Pode deixar Ah, eu te pago Eu falei, não Calma aí Vamos fazer o seguinte Pra eu não perder E você não perder Eu vou te cobrar 80 reais Ah, fechou, daí Só que eu não vou te dar garantia nenhuma Que por mim não tá legal Você que tá aceitando Ele, não Pô, me ajudou pra caramba, cara Falei, pô, fechou então Beleza Rapaz, ele pagou os 80 Eu não tomei prejuízo Ainda É Ainda Apareceu um outro aparelho Uma tela pra trocar o touch Só que era branco Os que eu tinha comprado Aí fui lá e troquei por um preto E sucesso Então, rapaziada Mais um bate-papo aí Pra gente E Cada curiosidade Cada coisa que aparece Se você tiver uma história aí pra comentar Deixa aí na descrição Tá Comente aí a sua história aí E Isso aí Obrigado a todos vocês Por você estar participando Por você estar ouvindo essas histórias aí Eu acho que cada um tem alguma coisa sempre pra contar Sempre uma novidade Uma curiosidade aí Tá bom, senhores? Obrigado a todos Um abraço Fica com Deus Adele Oliveira Sempre Nas atitudes Valeu